Um abraço ao Dantas, o Rambo, nosso abraço, nosso carinho. Eu vou entrevistar neste momento o Tenente Felício, só vou chamar um VT, com informações da fuga do presídio de Ariquemes. A polícia militar está empenhada na captura dos elementos e precisa da ajuda da população porque a polícia não tem bola de cristal, é uma região de mata na localidade. Rapidinho, caramba, confira o recado das lojas Royal. No mês dos namorados, o presente do seu amor está aqui na lojas Royal, não é isso Adriana? Patrícia, a nossa loja está repleta de muitos lançamentos e novidades, tanto feminino, masculino e com certeza o presente do seu amor está aqui na lojas Royal. Olha só essas lindas blusas femininas a partir de R$ 35,60 a vista, lindas gola pola aí para você presentear o seu amor a partir de R$ 39,90. Está esperando o que? Venha, faça suas compras. Lembrando aqui que você encontra calçado, confecção, cama, mesa e banho, tudo para deixar aí o seu amor mais feliz. Vem para a lojas Royal. Toda loja tem condição de pagamento. É isso mesmo, Patrícia, três vezes para 90 dias, cinco vezes para 60 dias, sete vezes, sem juros, no crediário, no cartão. Vem para a lojas Royal, uma sempre perto de você. Muito bem, agora neste momento vou bater um papo com o tenente Felício, que vai nos passar informações de uma fuga que aconteceu no presídio de Ariquemes. A nossa polícia militar está empenhada na captura destes elementos. Vale salientar que é importante a sua colaboração, a polícia não tem bola de cristal, é uma região de mata. Qualquer, algo suspeito, 1-9-0. Tenente, obrigado por se colocar à disposição e municiar a nossa população com informações. É uma honra. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. É uma satisfação estar aqui no seu programa e prestar esclarecimentos à população de Ariquemes. Tenente, está confirmada a fuga, então, no presídio de Ariquemes. Exatamente, Ricardo. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, sete presos fugiram pelo alambrado do presídio, entretanto, um foi capturado logo em seguida pelos próprios policiais penais. Assim que recebemos a informação aqui da fuga, nós deslocamos nossas viaturas, estão em campo na tentativa de capturar os demais, que a princípio são seis que ainda permanecem foragidos. Hoje era dia de visita lá no presídio, pela informação que me chega. Ricardo, eu não tenho certeza se hoje era dia de visita. Eu acho que era sábado, sábado eu tenho certeza. Não sei se hoje estava em dia de visita. Bom, vale salientar que as informações ainda, com certeza vocês estão levantando-nos ainda, ainda estão se checando a quantidade de presos dentro da unidade prisional, mas sabe como é que eles conseguiram fugir? Assim, porque eles estavam trancados, a informação que me chega, ou não? Bom, Ricardo, eu ainda não tenho muitas informações, porque você sabe que as informações iniciais, às vezes elas estão conflitantes, e aos poucos a gente vai apurando. A única informação que eu tive por agora é que eles conseguiram pular o alambrado, como já foi feito em outras fuga. Aí nós estamos com as nossas equipes trabalhando lá, inclusive a informação é que provavelmente eles pegaram sentido ali em 80, aí a nossa intenção aqui, de informar a população, é justamente sobre isso, o pessoal que reside ali na região da linha 70, 75, 80, para tomarem cuidado, e principalmente para ligarem no 190, caso não tenha alguma informação. Eu digo para o pessoal tomar cuidado das linhas ao entorno ali, porque eles normalmente, para conseguir êxito em chegar até Arquemes, em chegar à cidade, eles normalmente praticam uma série de crimes nas propriedades rurais, seja furto ou até mesmo roubo, para conseguir ter êxito e chegar até Arquemes. Agora, é preocupante, né, o tenente, pelo número que fugiu, porque seis, não se sabe se se dividiram ou se estão andando juntos, né, e aí é o que preocupa mais, quando entra numa propriedade um grupo de seis elementos, se torna mais preocupante, Exatamente, e outra, normalmente esses que estão no regime fechado, normalmente são presos perigosos, né, inclusive eu levantei aqui de última hora a informação de que quatro deles respondem por obsídio, por coordenados por obsídio, um por tráfico e outro por roubo, então, normalmente, quem está no regime fechado, são presos que praticam crimes violentos, digamos. Então, tá certo, ó, gente, ouvir o cachorro latir, nervoso, a criação, geralmente o pessoal tem ali, fica agitado, o pessoal percebe, o pessoal da linha ali, manter contato com o vizinho da outra linha, isso é importante, tá passando alguém, ficar atento com a região da mata, porque esses elementos, é difícil, né, tenente, porque vocês vão avançando, e eles estão na mata, quer dizer, eles têm visibilidade de quem está se aproximando, quer dizer, eles acabam levando vantagem numa situação como essa. Com certeza, né, Ricardo, porque eles se aviziam no mato, e principalmente à noite, né, a gente acaba denunciando muito fácil a nossa localização, e eles conseguem se esconder, né, mas assim, a gente fica no encalço, a gente trabalha também com o cansaço do preso, né, porque a gente permanece noite e dia até localizar, e a gente também tem outras estratégias, né, para tentar localizá-los, que eu prefiro não comentar aqui para não estragar a diligência. Interessante também, né, Tenente, a questão de movimentação de motos e veículos estranhos na linha, muitas vezes esses elementos podem estar querendo um apoio, devem estar esperando um apoio, né? É, exatamente, tivemos ocasiões também que outros veículos, né, já haviam, de alguma forma, ajustado para prestar o apoio para eles, mas aí a gente sempre faz abordagem, a gente tenta também fazer as abordagens para evitar que eles sejam resgatados ali nas linhas do Mato. Tenente, eu quero agradecer pela participação, pelo carinho, o sucesso para vocês nessas buscas, se não está certo, a polícia militar, é indispensável, o elogio que nós temos que realmente fazer, porque quantas e quantas vezes fugas aconteceram no presídio, no presídio, e a nossa polícia militar de forma incansável, né, varando dias, noites, tendo êxito na captura de elementos, e não vai ser diferente, né, só tenho certeza que não, e com apoio da população. Agradeço pela participação, tenente, muito obrigado, viu? Por nada, Ricardo, é uma satisfação aqui, principalmente para informar a população, e pedir que as pessoas que moram nas linhas próximas, se mantenham vigilantes, e qualquer coisa, só assinar 190, estamos à disposição. Agradeço a participação, do tenente, vamos colocar o VT da Van Vera, que eu já tenho a relação dos nomes, também a relação dos crimes praticados pelos elementos, acabou de me chegar agora, tá, rapidinho o VT da Van Vera. Agora chegou a sua vez, venha para a Van Vera, e realize seu sonho de morar no Jardim Bela Vista, ou Jardim Rio de Janeiro, está totalmente pronto para morar, com asfalto, energia, água, e também muito mais, entrada mais parcelas a partir de R$ 249,90, aqui você compra sem burocracia, sem consulta ao SPC e Serasa, seu crédito já é aprovado pela Van Vera, venha realizar seu grande sonho, a hora é agora, Van Vera, realizando sonhos. Que Pizza Agora na Que Pizza, tem super promoção de pizza e esfirras abertas, isso mesmo, pizza com 10 fatias, apenas R$ 29,99, esfirra de calabresa a R$ 2,00 a unidade, esfirras nos sabores de carne, queijo e frango, 10 unidades por R$ 15,00. Que Pizza Forno a lenha com o melhor sabor da cidade, faça seu pedido a partir das 17 horas até as 23 e 30, diz que entrega 35367042, Que Pizza Tancredo Neves 3789, frente ao Senai. Bom, em termos de imagens exclusivas aqui, dê uma olhada, esse que está sendo carregado pelos próprios apenados, com a escolta da polícia penal, era dia de visita, está confirmado agora, hoje teria dia de visita, tá? Esse que está sendo carregado é o que já estava para o lado de fora e acabou sendo capturado, se machucou os próprios apenados aí, trazendo ele. Agora, os outros dois que carregam, estavam ali na área onde fugiram os outros ali, nessa do lado de fora do presídio. Foi agora pouco, foi agora pouco, já tem uma qualificação deste, é o Jackson Souza dos Santos. Atenção, atenção, é esse aí mesmo, Jackson Souza dos Santos, que está sendo carregado, tá? Ele tentou fugir também. Então, volta para a imagem, ele sendo carregado ali. Então, quero informar então que esse é o Jackson Souza dos Santos. Vou deixar a imagem rodando, essa aí. Quero informar que hoje, por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio à Polícia Penal do Presídio de Ariquemes, pois receberam a informação de uma fuga e provavelmente de proporções grandes ou até mesmo fuga em massa. Essas foram as primeiras informações que chegaram para a nossa Polícia Militar e, de imediato, a Central de Operações do 7º Batalhão acionou as guarnições, as viaturas, já se deslocaram para o presídio, umas pela linha aqui do travessão do Polo Moveleiro, que sai por trás, outros pela BR-364, já para fazer aquele cerco e evitar até que veículos deem apoio. Talvez, se sabe lá se nessa fuga não teria veículos dando apoio. Então, esse elemento, ele tentou fugir junto com os outros elementos e acabou se machucando. E, neste momento, a imagem dele sendo carregado para o interior da unidade. Então, está certo. Lá dentro, já havia a mobilização por parte dos policiais penais para que a fuga em massa não acontecesse. E, desta forma, a contagem de presos. Então, esse é Jackson Souza dos Santos, esse aí que tentou fugir. Nós temos, pode botar outras imagens, a nossa equipe chegando no local. Aqui a imagem da moto chegando no local, aquela primeira de início. Esse é a entrada do presídio. Agora está asfaltada o presídio ali. Está asfaltado. Está um tapete até a chegada da unidade prisional. Então, hoje era dia de visita na unidade prisional e se torna mais delicado, porque aí cria tumultos. Até que não teve tumulto ali. Mas, assim que iniciar o procedimento de visita, o que aconteceu? Houve a fuga. Teve que suspender a visita. Sete apenados, então, tentaram fugir. Sete apenados, sendo que um foi capturado, esse que nós mostramos para vocês foi recapturado. A polícia está realizando buscas no Matagal atrás dos elementos que fugiram. A intensa busca no Matagal agora. A polícia está fazendo um pente fino na localidade para ver se consegue localizar esses elementos. Estamos acompanhando todo o trabalho por parte da nossa Polícia Militar. E se você que reside na área rural quer informar, então, que eu vou passar daqui a pouquinho as imagens dos elementos que fugiram. Qualquer movimentação estranha, por gentileza, entre em contato com a polícia através do 190. Geralmente, a criação fica agitada, cachorro latindo. Então, está certo. Ficar atento com o mato ali que eles fugiram na direção da linha C80, que é uma linha após a linha do presídio. Então, os agricultores devem ficar atentos. Atentos, tá? 190, não se arrisque, ligue, faça contato com o vizinho do lado da área rural, fazer uma corrente de informações para poder, desta forma, ajudar a polícia militar a capturar os elementos que fugiram. Buscas estão sendo realizadas na área rural, a polícia tentando aí cansar esses elementos. não é fácil porque quando eles entram no mato, eles têm vantagem, eles veem quem está se aproximando e, né, então, muita gente acha que é fácil, né, fazer busca no mato. Não é, porque quando o policial entra, ele entra de peito aberto e tem que ir abrindo o campo. O meliante, ele está à frente, ele está vendo quem está vindo. Então, ele tem uma vantagem. As pessoas têm que estar cientes disso. Eu tenho a fotografia deles, mas antes, vamos conferir um recado rapidinho. Quero mandar um abraço especial a toda a equipe. Eu até tinha separado o VT aqui da Ameron. Quero mandar um abraço a toda a equipe da Ameron. Coloca no ponto porque eu tenho a imagem já dos elementos que fugiram. Já tem, já está no ponto aqui a imagem dos elementos que fugiram. Ameron. Agora, você tem mais motivos para sorrir. A Ameron Saúde tem planos odontológicos em parceria com a Odonto Live. Ampla rede de profissionais e serviços. Condições especiais para servidores públicos, comerciários, estudantes e profissionais liberais. Sorria mais. Sorria melhor com a Ameron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. RD Pharma. Pessoal, a RD traz mais uma grande novidade para você. Agora, o seu medicamento, o seu produto chega no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. É isso, Rafael? É isso mesmo. Teleentrega da RD Pharma das oito e meia da manhã até as nove da noite entregamos o produto na sua casa, no seu trabalho. É só pedir através do telefone. Esse telefone está aqui, né? Isso mesmo. É 3316-7408 e 3316-7409. Existe algum valor? Por exemplo, a pessoa que está em casa e diz, ah, mas tem que ter algum valor para vir entregar na minha casa ou qualquer valor do produto a pessoa vai levar lá? Qualquer valor a gente está fazendo entrega. Isso era muito cobrado e muito pedido pelos clientes? Sim, devido a essa pandemia o pessoal não está querendo sair de casa, o conforto e a segurança também. Então, os clientes pediram e a RD Pharma atendeu. Então, você já sabe, na hora de comprar os seus medicamentos, seus produtos, aqui é o lugar. E agora, pelo telefone, porque a RD traz sempre para você saúde e bem-estar. Agora sim, vamos com informações da fuga, continuamos com informações da fuga e eu gostaria que você prestasse atenção nas fotografias que vamos mostrar agora porque são elementos extremamente perigosos. A informação que eu tenho é extroficial. sete elementos fugiram e um foi recapturado. Mas, olha só, os elementos são extremamente perigosos. Quatro que fugiram foram condenados por homicídio. inclusive, e um e-mail e um e-mail e um e-mail Alô, alô? Ah, mas tu tá com o alto de baixo, tu lá, tu no ar. Alô, alô, alô? Tá beleza? Não, tá, desculpa, desculpa, me deu um probleminha de áudio. É... Ó, estão as imagens ainda ali do presídio, estamos aguardando as informações que chegam para nós. Mas nós temos aqui, ó, atenção, atenção. Então, sete apenados fugiram. Um foi recapturado, então seis fugiram, um foi recapturado. Quatro foram detidos por... Quatro que fugiram são elementos perigosos. Presta atenção que eu tô dizendo pra vocês. Vou mostrar a foto deles daqui a pouquinho. Quatro foram condenados por homicídio ou tentativa de homicídio. Um por tráfico e um por roubo. Então, você imagina elementos extremamente perigosos que estão andando pela área rural, no meio do mato. Então, atenção, agricultores, ficar atentos. São seis apenados que estão sendo procurados. Apenados que cometeram crimes de homicídio, tentativa de homicídio, por tráfico e por roubo. Então, essa é a qualificação dos elementos. O que foi capturado, que nós temos imagens aí dele capturado, é o Jackson Souza dos Santos. Cadê a imagem dele? O momento que ele é carregado pelos apenados. Ele acabou se machucando na fuga. Ele acabou se machucando na fuga. Então, esse aí é o que foi capturado. O Jackson Souza dos Santos. Esse aí, ele está sendo carregado, as imagens mostram aí, pelos apenados. A polícia penal cercando o local. Ele foi carregado. Esse é o elemento Jackson Souza dos Santos. Dos Santos é o que fugiu. Eu tenho agora, neste momento, está prontinho já, estão passando para mim aqui, a fotografia dos elementos que estão sendo procurados. A polícia está atrás. Mas vamos então com o AutoPosto União. Você abastece no AutoPosto União. Eu não vou para o comercial, não. Só vou chamar o VT, que eu vou mostrar a foto agora de cada um que fugiu, para você poder ajudar. Abasteça no AutoPosto União, ganha cupom e concorra a moto. Já imaginou você de moto nova? Isso mesmo. Ao criar no AutoPosto União, Equador, abastecendo sua moto acima de R$ 30,00, e seu veículo acima de R$ 50,00, você concorre a uma Honda CG 160, zero quilômetro. E só aqui você encontra o combustível que rende até 10% a mais. O diesel S10 dura mais e a gasolina ecoaditivada dura mais. E siga nossas redes sociais, no Facebook AutoPosto União e no Instagram, arroba AutoPosto União 1. E não perca tempo. Quanto mais cupons, mais chances você tem de ganhar. AutoPosto União, Equador, está localizado na Avenida Machadinho, setor 5, próximo a Tranquedo Neves. Continuamos com informações da fuga do presídio, porque a polícia está atrás dos elementos que fugiram. Agora eu vou passar para vocês, nós vamos levar ao ar para vocês informações. Já está sendo colocado no ponto aqui para mim, a fotografia, o nome e a qualificação de cada elemento que fugiu. Mas eu quero dizer para vocês que seis conseguiram fugir, um foi recapturado. Os que fugiram, quatro têm passagem por homicídio, um por tráfico e um por roubo. São elementos extremamente perigosos. Vamos com as imagens então do primeiro. Coloca o primeiro para mim aí. Bota a tela toda para mim. Vamos lá, você que está em casa, por gentileza, quem puder até fotografar a tela e disparar por aí, para o pessoal ajudando as pessoas, já pode fazer isso também. Eu preciso ajudar as pessoas. Tiram a fotografia do televisor e já dispara essas fotos para a população massificar bem e fazer uma corrente para ajudar a polícia militar. Então, um dos que fugiu é Ailton Vieira de Souza. Ele está circulando aí pela mata ali na linha C-80, na 75 ou na 70. Não se sabe, os policiais estão na varredura. Vamos para o segundo. Nós temos Clarisson de Lima Brito. Fugiu do presídio também. Então, está aí. Está aí a fotografia dele. Está junto com o grupo de seis que fugiram. Clarisson de Lima Brito. Vamos para o terceiro. Edinaldo Vieira dos Santos. Atenção. Edinaldo Vieira dos Santos também é um dos foragidos do presídio agora. Vamos para o quarto. Matheus Lemos dos Santos. Matheus Lemos dos Santos também é um dos elementos que fugiu do presídio de Ariquemes. Vamos para o próximo, que é o quinto. Nilson de Souza Ferreira. Também está entre os elementos que fugiram do presídio de Ariquemes. É um grupo de seis. Vamos para o sexto. Wesley de Oliveira Queiroz. Wesley de Oliveira Queiroz também é um dos elementos que fugiu. E o último que nós mostramos ali é o que foi recapturado já. Tinha fugido, mas a casa caiu para ele. Acabou se machucando e foi recapturado, que é o Jackson Souza dos Santos. Temos imagens dele aí sendo carregado. Então, está certo. Esse aí, ele tentou fugir, mas a polícia penal conseguiu localizar. Ele acabou se ferindo ali na tentativa de fuga. O Noc Pulo do Alambraça está ocorrendo ali. Acabou sendo localizado. É o Jackson Souza dos Santos. Então, são esses os elementos que fugiram. Daqui a pouquinho, retorno com mais informações da fuga. Estamos em contato com a polícia militar. As ações da polícia com a finalidade de tentar localizar esses elementos. Qualquer informação, 190 ajude a polícia. Vamos com informações agora da Tigrão Veículos. Olha só que novidade. A Tigrão Veículos adquire o seu seminovo. Isso mesmo. A Tigrão Veículos Chevrolet adquire o seu seminovo. Não importa a marca. Dê um pulinho para conversar com o Wagner e também toda a equipe. Procede a informação. Não é sonho, não? Não, não é sonho, não. Você que está com o seu veículo em casa, está precisando de uma graninha, quer vender o seu carro, vem aqui na Tigrão Veículos. Nós fazemos avaliação. E, dependendo do estado do veículo, conforme o veículo está perfeito, em perfeitas condições, nós pagamos até a tabela FIP no carro. Atenção, atenção. Avaliação, tabela FIP no veículo. Passando para uma avaliação, vão pagar a tabela FIP. Mas tem que correr, né? Exatamente. Você que está querendo comprar um carro novo, outro carro, ou mesmo só vender, fala assim, eu quero só vender o meu carro. Vem aqui na Tigrão Veículos, a gente faz avaliação, compra o seu carro, pagamento à vista. O que nós fazemos? Avaliação mecânica, avaliação funilaria, fazemos a vistoria. Se o carro estiver perfeito, nós adquirimos o seu veículo. Vai salientar que a equipe aqui é fantástica para fazer avaliação, né? Exatamente. A avaliação, hoje, a avaliação justa de mercado, nós aqui da Tigrão Veículos estamos na frente. Não importa a marca? Não importa a marca. Traga seu carro, vamos fazer a avaliação, nós adquirimos o seu veículo. Então, atenção, atenção. A Tigrão Veículos faz avaliação do seu seminovo. Corra para a Tigrão Veículos. Está precisando vender seu seminovo? Vem para a Tigrão Chevrolet. Aqui nós compramos seu seminovo à vista e pagamos FIP. É isso mesmo. Se você está precisando vender o seu veículo seminovo, a Tigrão compra e paga até tabela FIP. Não se aperte. Compramos seu carro ou moto de qualquer marca ou modelo à vista pagando até tabela FIP. Consulte condições e saia com dinheiro no bolso. Tigrão Chevrolet, em Giparaná, Ariquemes e Jaru. Vou rápido em intervalo e retorno com mais informações da fuga do presídio. Até já.